Meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Eurotruck Simulator 2. Hoje temos um Volvo FH de 750 cv. E temos esta pintura toda pipi, de chamas, e temos uns capos laterais. A gente a fazer pendancula com a pintura. Uma maravilha! Mas antes de avançarmos para a caroa, temos de pôr esse nosso a rodar. Bora lá! Sejam muito bem-vindos novamente. Vamos lá pôr aqui o bichinho a trabalhar. Ora, vamos lá buscar a nossa cargazinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Finalmente, estamos aqui. Ora, hoje então vamos puxar um transformador. 47 toneladas e vamos da Finlândia para Estónia. Vamos de Helsinki para Paldiski. Ora, vamos ver a configuração aqui da carga. Podemos escolher esta vermelhinha. E vamos embora. E aqui está. E aí está. E aí está. Ah, logo a primeira. Pessoal, se bebe com relax e gostem do vídeo. Vamos lá. E aí está. 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 Uma particularidade engraçada destes trailers é que as rodas traseiras também viram para ajudar a fazer as manobras. E é preciso ter cuidado porque se virarmos demasiado batemos a parte traseira do trailer. Agora, hoje temos uma viagenzinha de 315 quilómetros. Coisa pouca. e aí está. Tchau, Eduardo. E aí. E aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vamos fazer mais uma viagemzinha de Féri. Não sei, já temos que ir para aquilo ali. Temos que dar a volta a isto tudo. Tchau. Tchau. Epa, grande bruto. Neste momento estou mais habituado a jogar o American Truck Simulator e agora estou aqui um bocado às aranhas com o Aerotruck. Estou mesmo aqui às aranhas. Ora, vamos lá embarcar. Ora, temos o 102 km para o final. Agora eu diria que é por aqui. O que é? O que é? O que é? Vamos encontrar uma nova rápida. O que é? 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 O primeiro exito. Exit agora. Vai direto. Desculpe lá. Nem vi o sinal. E é tão distrito. Muito bom. Vai direto. É muito bom. Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. nosso destino não foi nada fácil esta entrega devido ao peso da carga mas conseguimos e agora vamos ver se conseguimos estacionar isto vamos ver o E aqui está ela, perfeitinho, meus caros, espero que tenham gostado e que esteja tudo bem convosco, um abraço e até já. E aqui está.